Meu nome é Marcelo Dantas, da empresa Bioma Soluções Ambientais. E vocês já ouviram falar muito aqui de choque elétrico, tensão. Agora a gente vai ouvir um pouco sobre lixo, sobre resíduo orgânico especificamente. E vamos tratar sobre o sistema doméstico de biodigestão. A gente fala aqui da energia solar, energia fotovoltaica, mas a gente vai trabalhar aqui hoje com a questão da gestão do resíduo orgânico. E aí a gente vai falar um pouco sobre esse grande vilão. Fiz questão de trazer o gargamel aí, porque é quem combate ali os smurfs, aquele pessoal que está lidando com a natureza, e que a gente sim quer mostrar que uma coisa que é um problema hoje, que é o resíduo orgânico, ela pode sim ser transformada em uma geração de gás, de biogás, para ser utilizado de uso doméstico. Segundo dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, cada ser humano, cada habitante aqui desse país, ele gera, em média, um quilo de resíduo. Desse um quilo de resíduo que ele produz, em torno de 54% é resíduo orgânico. E a má gestão desse resíduo orgânico, ela vai trazer alguns complicadores. Por exemplo, o resíduo orgânico hoje é quem suja, é quem contamina o resíduo reciclável, inviabilizando aí, muitas vezes, a comercialização do resíduo por parte dos catadores. É um resíduo também que pesa muito e esse resíduo vai trazer complicadores para quem faz a gestão do resíduo, pagando para retirar esse resíduo. Outro fato complicador para o resíduo orgânico é a questão dele ser mal disposto no meio ambiente e aí sim vai gerar gases do efeito estufa e é um complicador muito sério. Para que vocês entendam um pouco o funcionamento do equipamento, e a gente vai apresentar aqui um equipamento mais simples, um equipamento que faz a gestão hoje em torno de 3 quilos, desculpa, 4 quilos de resíduo por dia, tem esse vídeo que vocês vão assistir agora e vão entender um pouco desse funcionamento. A tecnologia é importada, toda desenvolvida em Israel. Os restos de alimentos e lixo orgânico são colocados nesse compartimento aqui, como o César está fazendo agora. O equipamento desse pode receber até 4 quilos de lixo orgânico por dia. E aí eles ficam armazenados nesta parte inferior aqui do bag. Aqui dentro eles passam por um processo de biodigestão, é um processo feito por bactérias. Aí resulta o quê? O biogás, que também fica armazenado no próprio equipamento, nesse bag superior. O biogás, por meio de tubos, é encanado até a cozinha, diretamente no fogão. Um equipamento como esse pode proporcionar até 3 horas de autonomia por dia. Isso representa, no final do mês, a economia de um botijão de gás. Do processo de biodigestão, também resulta esse líquido escuro. É um biofertilizante totalmente natural. Ele é usado pelo seu Sebastião para regar a horta. Hoje nós temos uma mini horta aqui na cozinha comunitária, né? Mas o nosso projeto é instalar uma horta para que nós possamos aproveitar esse biodigestor, né? Através do fertilizante. Bom, e quem é essa empresa Home Biogás? É uma empresa israelense. Essa empresa surgiu em 2012. Na realidade, foi idealizada por Iahri, um engenheiro israelense que, em visita à Índia, conheceu o sistema de biogás, de biodigestão, desculpa, e aí ele tentou aprimorar e utilizar isso. E o primeiro teste dele foi em 2014, com as tribos beduínas, né? Que já não tinham mais madeira para queimar nos desertos lá de Israel. E aí eles usavam esterco de camelo seco. Então, para suprir essa necessidade, ele implantou o primeiro protótipo, feito uma estufa. E, a partir daí, em 2014 mesmo, houve um impulsionamento financeiro pela ONU. Em 2017, outro impulsionamento financeiro. O Home Biogás participou de várias certificações e de várias premiações internacionais. E aí eu vou destacar a Energy Globe, que é considerado hoje o evento ambiental de maior significância no mundo. São 180 países que participam. É um evento que acontece anualmente, né? E esse evento é promovido pela Energy Globe Foundation e ela premia essas empresas que trabalham com a parte de sustentabilidade, ingestão e uso de energias renováveis. A Home Biogás tem essa premiação, assim como outras também. E aí a gente encontra algumas dificuldades hoje, seja para o gestor doméstico, seja para o gestor industrial, escolas e, dentre outras, instituições. Nós temos a Lei 12.305, que é a Lei de Resíduos Sólidos. Essa lei fala, dentre outras coisas, da gestão de resíduos, dentre eles, o resíduo orgânico. Em relação às escolas, esse equipamento se adequa à Lei 9.795, que é a Lei da Educação Ambiental, que fala, preconiza as ações continuadas, permanentes de educação ambiental. O equipamento, além de fazer, de promover uma gestão dos resíduos da produção da merenda escolar, de promover a gestão das sobras dos restos, ela também vai trazer uma ferramenta de educação ambiental dentro da escola. E aí eu vou poder trabalhar todas as matérias, seja física, química, biologia, de uma forma transversal e de uma forma participativa, bem mais atuante com os alunos, com os professores também. Nós notamos também que, nas várias instituições, não existe uma política interna de gestão dos seus resíduos, principalmente os resíduos orgânicos. Esse equipamento, ele traz essa possibilidade de você fazer uma gestão bem alinhada com os conceitos de sustentabilidade. E os custos elevados com gás de cozinha, seja para o consumidor doméstico, seja para a indústria, seja para a escola ou qualquer outra instituição. E aí eu estou falando aqui de resíduo orgânico, mas esse equipamento também, ele trabalha com a gestão de esterco, esterco bovino, principalmente. E a questão da cultura de inovação dentro do ambiente, seja o ambiente escolar, seja o ambiente da empresa. É um equipamento, como eu já falei, tecnologia israelense, ele tem 15 anos de vida útil, ele tem dois anos de garantia, uma garantia internacional. Todo equipamento hoje, e aí a gente já tem, aqui no Brasil, mais de mil equipamentos, mas com essa capacidade de estar presente em 120 países, todos os equipamentos georreferenciados, e é um equipamento que não necessita de obra de engenharia. Baixa um terreno plano para que ele seja instalado, seja acomodado, e aí promover essa gestão do resíduo orgânico. É um equipamento autônomo, eu não preciso ligar em nenhuma fonte de energia para que ele funcione. Ele tem hoje um equipamento 100% reciclável, então o seu descarte é com rastreabilidade, não só o descarte do equipamento após a vida útil, mas também o descarte de suas peças, e tem a garantia de uma assistência técnica por uma empresa local. Então, a nossa empresa faz toda a parte de instalação, georreferenciamento, treinamento, monitoramento de todas as ações que são desenvolvidas por ele. Nós temos dois tipos de equipamento. Aquele equipamento do vídeo é o equipamento com uma capacidade menor. Esse outro, ele recebe, trata 10 quilos de resíduos orgânicos dia, ou 60 quilos de esterco animal dia. Vai me produzir esse equipamento aqui entre 5 a 7 horas de gás, de biogás, todos os dias. Ele vem com um fugareiro próprio, mas ele pode ser adaptado em um fugareiro doméstico, em um fugareiro industrial. E, quando a gente fala dos impactos positivos do equipamento, a gente se espanta. Se fala muito em ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e dos 17 ODS, ele atende 13. Isso é muito importante, porque a gente consegue inserir esse equipamento dentro das ações do relatório, seja o relatório social de impacto social de uma empresa, seja o relatório ambiental de qualquer instituição. Um equipamento apenas instalado, ele mitiga, ele deixa de lançar no meio ambiente 3.650 quilos de resíduo orgânico. Essa mesma quantidade em resíduos líquidos, em biofertilizante eu vou ter, e é um biofertilizante puro, com NPK muito alto, com pH de 8,3. E esse equipamento, ele vai me gerar essa quantidade aí de horas, 5.110 horas de biogás ano. Quando a gente fala de geração distribuída de energia, a gente pensa também na possibilidade da geração distribuída de biogás, de forma doméstica, seja nas residências, seja também nas escolas, nas instituições diversas aí. As práticas de ESG, que são muito comuns, onde eu posso mensurar várias ações, desde o não lançamento do resíduo, a disposição correta desse resíduo, o tratamento. Algumas empresas hoje utilizam o biofertilizante como uma forma de marketing verde, divulgar suas ações, invasando esse biofertilizante e distribuindo com seus públicos de interesse. Muito legal também é que cada equipamento instalado, ele vai deixar de lançar na atmosfera, em média, 6 toneladas de gases do efeito estufa por ano. Isso é muito forte. Algumas empresas já pensam em buscar projetos maiores com equipamento para adquirir créditos de carbono, e isso é viável também. Esse equipamento hoje, no agro, se a gente for falar em payback, o payback desse equipamento para uma instalação doméstica, em média, 3 anos, bem parecido com alguns equipamentos, seja fotovoltaicos ou outros, mas no agro ele tem um payback muito baixo, porque o biofertilizante é muito utilizado, é um subproduto que tem uma forte ação, principalmente nos criadores de gado, por exemplo, na produção, no melhoramento da produção do capim, aqui no nosso estado especificamente, produção de palma também. E hoje nós temos aqui no estado 11 equipamentos instalados. O último que nós instalamos foi no Sebrae. Tem um equipamento desse instalado no estacionamento do Sebrae. Então, os senhores que são daqui da região, ou que estão aqui, que vão passar algum tempo, precisarem conhecer e visualizar o equipamento, conversar um pouco com os técnicos, saberem como está sendo desenvolvido, implantado esse equipamento lá. O Sebrae vai trazer o relatório de impacto, de tudo que eles usam com o equipamento, mas, acima de tudo, é uma excelente ferramenta educacional. Porque, na medida que eu estou na minha empresa, se eu estou também na minha instituição, na minha casa, eu estou orientando as pessoas, direcionando-as para que elas façam realmente a gestão desse resíduo orgânico. Como eu falei, representa muita, mais de 50, em torno de 54% do resíduo que nós produzimos. Se nós nos preocuparmos um pouco com isso, nós vamos enxergar que não é mais um problema, e sim uma solução, principalmente dentro das nossas casas e das nossas instituições. Minha fala é essa, é rápida, e eu queria me colocar aqui à disposição para algum esclarecimento, alguma dúvida que surja.